Salve rapaziada, tudo bem? Henrique aqui de novo com mais um vídeo para o canal Goals90. Hoje estou usando aqui uma terceira camisa do Valencia da temporada passada, porque o tema do vídeo de hoje é sobre terceiras camisas dos times europeus. Eu listei aqui 10 camisas de times da Europa, as terceiras camisas, que normalmente são as mais exóticas ali, onde a Nike, a Adidas, a Puma, resolvem inventar até demais e cada ano que passa eles inventam mais ainda, o que acaba deixando a maioria das camisas muito feias. Mas é isso então, já vai deixando o seu like aí embaixo nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e comenta bastante a sua opinião, qual camisa você mais gostou, qual camisa você achou mais feia, ou se quiser fazer o seu top 10 aí, é só deixar aí nos comentários, fechou? Então sem enrolação, pode rodar a vinheta e bora para o vídeo de hoje. É isso então, rapaziada, deste maravilhoso canal. Listei aqui 10 terceiras camisas de times europeus para a gente debater, né, e conversar um pouquinho aqui, analisar as cores, as formas, a camisa em si, e vocês deixarem a opinião de vocês como eu já falei aí no começo, fechou? Então vamos começar pela Inglaterra, que eu separei aqui 3 times. A primeira é essa camisa aí do Tottenham, que é metade roxa, metade verde. Não entendi o que a Nike quis fazer nessa camisa do Tottenham, é claro que ficou diferente, né, eu não lembro a última vez que o Tottenham teve uma camisa assim roxa ou com detalhes em verde, né. O Tottenham, inclusive, nas últimas terceiras camisas dos outros anos aí, tem inventado bastante junto com a Nike, né, mas essa desse ano me surpreendeu demais e não tá bonita não, não gostei, mas vamos ver como é que fica pessoalmente. Bom, ainda na Inglaterra, que tem mais dois times que eu separei, agora vamos para o Chelsea, o atual campeão da Europa que separou pra gente esse ano essa camisa aí. Eu gosto muito dessa combinação de azul com laranja, mas é meio estranho esses desenhos aí na camisa, né. Confesso que eu não tenho uma opinião se eu achei bonita ou feia, né. Dizem que no interior da camisa vai ter uma legenda escrito O Orgulho de Londres, deve remeter alguma coisa à cidade, né. Mas eu confesso que eu não sei se é bonita ou feia, vou ter que ver mais uma vez pessoalmente pra analisar se realmente essa camisa vale a pena ser comprada ou não. Bom, é do Chelsea, né, atual campeão europeu, chegada do Lukaku, pode influenciar bastante nisso, mas ainda não tenho uma opinião formada sobre essa camisa do Chelsea. Bom, agora o Liverpool da Inglaterra também com o nosso modelo aí, Virgil van Dijk. O Liverpool com a Nike que resolveu fazer essa terceira camisa aí. A gola me lembrou bastante de uma que a Umbro fez pra Chapecoense esse ano, né. Mas o Liverpool também deu uma inventadinha, né. Colocou meio que essa, nas mangas e aqui no pescoço, essa gola em forma de xadrez. Fazia tempo que o Liverpool não tinha uma camisa totalmente amarela como reserva. E esse ano eles resolveram colocar essa daí com o Van Dijk estrelando a nova peita. Confesso que não gostei também, né. Como a maioria das camisas que eu coloquei aqui, não achei ela tão bonita assim. Vamos ver como é que fica em jogo, né, quando o Liverpool usar. E acredito que vai usar poucas vezes, porque o Liverpool tem uma camisa vermelha ali que é bem difícil ter outro clube no mesmo jogo com camisa vermelha também. E fora que a outra camisa do Liverpool, a segunda, também é maravilhosa, né. Então, essa camisa amarela eu acredito que não será muito usada. E eu confesso que não gostei. Bom, agora vamos para a do Milan, na Itália. O Milan que é da Puma. E a Puma esse ano avacalhou, né. Resolveu fazer terceiras camisas sem os escudos para os clubes. Isso eu achei um verdadeiro absurdo. Parece uma camisa feita na Renner, né. Não que eu estou criticando as camisas feitas na Renner. Longe disso. Mas parece uma camisa casual, normal. Colocou ali o nome do time, a C Milan. Tem o patrocínio. E aí resolveu ali, meio que para camuflar, colocar vários escudos do Milan na camisa. Muito estranha essa camisa do Milan. Assim como muitas outras da Puma. Achei feia. Bom, aí vamos para a Inter de Milão. Que meteu essa camisa preta com detalhes em colorido aí, né. A Nike também deu uma viajada. Não sei o que eles pensaram para fazer essas várias cores aí. Azul, amarelo, vermelho, verde. Tudo numa camisa só. Achei uma combinação meio estranha, né. Tudo bem que a camisa toda preta é bonita. Mas esses detalhes aí ainda meteram um número em azul. O escudo em verde. A Nike em laranja. Não entendi o que eles quiseram fazer aqui. Não gostei também dessa camisa. Bom, ainda na Itália passamos pela camisa da Juventus. Que não tem nem muito comentário, né. A Adidas avacalhou também demais essa camisa. Parece o uniforme dos Correios do Brasil, né. Inclusive, quando o Cristiano Ronaldo usou ela, né. Até fizeram uns memes aí que o Cristiano saiu da Juventus para trabalhar nos Correios. Enfim, achei essa camisa feia demais. O desenho é feio. Essa mistura de cores também não combina. Prático, a Juventus já usou ali um azul com amarelo em temporadas atrás, né. Mas totalmente zoada essa camisa. A Adidas foi mal demais. Hoje, o Real Madrid lançou sua terceira camisa. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, vamos analisar aí a camisa azul ou verde. Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. Para mim, é um verde água, né. Essa nova camisa do Real Madrid. Detalhes em branco. A gola e o símbolo da Adidas em preto. Essa sim, eu achei muito bonita. E não é porque eu gosto do Real Madrid. É porque realmente eu achei essa camisa muito bonita. Real Madrid também já teve camisas nesse tom de verde, né. Em temporadas passadas. E a Adidas resolveu relançar essa cor. Só que com um design diferente. Achei muito brabo essa camisa do Real Madrid. Bom, aí temos a do Barcelona. Feita em parceria com a Nike. Somente para o uso na UEFA Champions League. Não vou considerar como terceira camisa, né. Uma camisa principal só para a Champions. Como o Borussia Dortmund faz também. Essa camisa do Barcelona. Que faz homenagem ali em alguns pontos turísticos da cidade, né. Eu achei muito mais bonita do que a camisa principal. Que o Barcelona usa na La Liga. Vai usar na Copa do Rei. É muito mais bonita essa camisa. No começo eu achei ela um pouco estranha e tal. Mas depois olhando bem. Eu achei essa camisa bem linda do Barcelona. Então um protesto aqui. Barcelona, aproveita que vocês não tomam uma fase boa. Pelo menos deixa os jogadores ali com um uniforme bonito no campo, né. Pega essa camisa da Champions e troca. Usa ela na La Liga. Fechou? Porque aí são mais jogos. Aparece mais na TV. Combina mais, tá bom? Bom, aí temos a camisa do Atlético de Madrid. Que lançou quatro. Aqui tem oito. Mas quatro camisas nessa temporada. E essa é a terceira. 75 anos honrando o seu nome. Camisa do Atlético de Madrid. Patrick, pra mim, lembra uma pista de Fórmula 1, né. Algum circuito de Fórmula 1. Com essas linhas vermelhas e brancas na gola. E não só na gola do pescoço e das mangas, né. Ainda tem aqui embaixo na parte da cintura, da barriga. Enfim, tá bem estranha essa camisa do Atlético. Vai ser bem difícil de acostumar vendo ela na televisão ou ao vivo em jogos. E pra mim, combina mais com uma equipe de Fórmula 1. Se eu visse o Lewis Hamilton usando essa camisa, facilmente eu não teria problema em pensar que é uma camisa de futebol. Pra mim seria uma camisa de Fórmula 1. Bom, aí temos essa camisa do PSG aí também como terceira, né. E é aquela linda, né. Todo time que lança duas camisas bonitas, na terceira é impossível tá bonita. Tem que tá estranha. E pro PSG é o que valeu, né. A primeira camisa azul é linda demais. A segunda camisa também é maravilhosa, com detalhes em rosa. E aí a terceira avacalharam, né. Colocaram o escudo meio que no meio aqui da barriga. Fizeram essa mistura de preto aí com detalhes em vermelho horrorosa. Enfim, essa camisa do PSG eu particularmente não vou querer ter. Achei ela feia. Já basta as duas primeiras que são lindas, né. E já tá ótimo. E aí eu deixei por último aqui a camisa sensacional do Ajax da Holanda. Feita em parceria com Adidas. Que infelizmente foi banida da Champions League, né. Por conta dos três pássaros que tem atrás que eles colocaram. Mas enfim, é uma camisa em homenagem a Bob Marley. Uma camisa toda preta, com detalhes em vermelho, amarelo e verde, né. Remetendo ao reggae. É sensacional essa camisa do Ajax. E é em homenagem, inclusive, não só ao Bob Marley, como a música dele, né. Three Little Birds. Por isso que tem os três pássaros atrás. Bem aqui perto da nuca, que a UEFA acabou banindo, né. Porque não pode ter esse símbolo, usar mais do que o escudo do clube. Mas é uma camisa sensacional. Já encomendei a minha, tá vindo. E pra mim, eu deixei por último, porque é a terceira camisa mais bonita da temporada entre os times europeus. E aí tinha que estar no final, né. Porque é pra fechar o vídeo com chave de ouro. Bom, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, então. Com algumas, na verdade, dez, né. Terceiras camisas de times europeus da temporada. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo nesse vídeo. Se inscreva no canal. Ative as notificações e comenta bastante a sua opinião. Sobre qual camisa você achou mais bonita e qual você achou mais feia. Me siga também nas redes sociais, arroba riquepaiva, underline no Twitter. E arroba henriquepaiva no Instagram. Falamos sobre futebol quase todos os dias. Quando tem jogos, né. Quando não tem jogos, a gente fala também sobre futebol. Então me segue lá, que é sucesso, fechou? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu, falou e eu fui! E aí E aí E aí Tchau, tchau.